O Justiça e Você está no ar. No programa de hoje vamos mostrar as novas instalações do Centro Judiciário de Solução de Conflitos em Mossoró, o Sejusque Oeste. A ampliação no número de salas de atendimento da unidade vai permitir mais agilidade na realização de audiências de conciliação e de mediação. E você vai ver também que a legislação mudou para punir com mais rigor os motoristas que insistem em dirigir alcoolizados. E na entrevista vamos conhecer as atividades de uma comunidade internacional de especialistas em solução de conflitos e justiça restaurativa. A mais nova delegada do Brasil nessa comunidade é daqui do Rio Grande do Norte. É a servidora do TJRN, Elane Canuto. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Enquanto isso, você confere os fatos e as notícias que marcaram o Rio Grande do Norte nos últimos dias. Até já! A oitava edição de 2018 do projeto Conexão Direta da Corregedoria-Geral de Justiça do TJRN foi realizada no Fórum da Comarca de João Câmara, região central do Rio Grande do Norte. A desembargadora Zeneide Bezerra, corregidora-geral de Justiça, explicou para os presentes o funcionamento, a estrutura e os serviços oferecidos pelo Poder Judiciário, além de abordar temas que envolvem a comunidade local. Essa intenção maior nossa é que tenhamos uns serviços melhores com as próprias sugestões dadas pela população. Então é importante que estejam aí, que façam perguntas e que a gente possa resolver muitas ali imediatamente e outras encaminhadas a quem de direito. A Justiça, na verdade, ela tem o seu serviço prestado às pessoas, à população, aos advogados e o nosso maior contentamento é realmente atendê-los. Normalmente procuramos atendê-los da melhor forma, sem dúvida alguma, mas é bom ouvi-los também, saber quais são suas críticas, quais são suas sugestões, a fim de cada vez aprimorarmos mais os nossos serviços. O Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte aprovou a escolha dos magistrados convocados para formar a comissão organizadora do próximo concurso para notários no Estado. Os indicados pela Corregedoria-Geral de Justiça do TJRN foram os juízes Ricardo Tinoco, Luiz Felipe Marroquim, Alba Paulo de Azevedo e Fátima Soares. Os membros da comissão e a Corregedora-Geral de Justiça, desembargadoras Eneide Bezerra, ficarão responsáveis por elaborar as regras do certame. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Expedito Ferreira, realizou a entrega de dez veículos para quatro instituições públicas do Estado. Os carros foram doados para a Maternidade e Escola Januário 5, Hospital Pedro Bezerra, Hospital da Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. Os veículos devem auxiliar em diversas atividades e agilizar a coleta dos bancos de leite materno nas unidades de saúde. Isso é mais uma parceria com a instituição de caridade que o Tribunal dê esses veículos para que elas possam prestar um grande serviço à sociedade. É de fundamental importância e chega num momento muito bom para nós. É uma grande notícia para nós que fazemos parte da Diretoria de Saúde da Polícia Militar e para a Polícia Militar também, uma vez que foram doadas também cinco outras viaturas para o quartel que vão ajudar no policiamento e reforçar suas atividades. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Comarca de Mossoró, também chamado de Sejusque Oeste, ganhou novas instalações. Agora o local conta com sete salas para conciliação e duas para mediação, um reforço na estratégia de privilegiar a tentativa de conciliação e reduzir o volume de processos que dão entrada no Judiciário. O desembargador Expedito Ferreira, presidente do TJRN, viajou a Mossoró a tempo de estar presente na reinauguração do Centro Judiciário de Solução de Conflitos da região oeste Potiguar. Agora, com instalações mais amplas, o Sejusque poderá privilegiar a agilidade na realização de audiências de conciliação e de mediação. Não só a ampliação e a nova reinauguração do Sejusque de Mossoró, que é um serviço que o Tribunal presta à sociedade de conciliação, como também nós temos a posse do Dr. Breno, que é o novo diretor do fórum, o Dr. Eval Sampaio, que está hoje na Associação dos Magistrados, como também a entrega de duas viaturas ao fórum de Mossoró, uma caracterizada pelo policiamento dos prédios do Tribunal de Justiça e outra para a direção do fórum. Em dois anos, o Sejusque em Mossoró realizou mais de 12 mil audiências conciliatórias. Com ampliação da estrutura física, a coordenação da unidade acredita que devem ser promovidas, em média, 10 mil audiências apenas em 2018. O Judiciário está abarrotado de tantas ações e o Sejusque tem exercido uma importância muito grande para amenizar essa quantidade de processos no Judiciário através da conciliação e da mediação. Ainda durante a solenidade, o presidente do TJRN impulsou oficialmente o juiz Breno Valério Fausto de Medeiros como novo diretor do fórum da comarca de Mossoró. O magistrado deve acumular a nova função com a coordenação do Sejusque Oeste. Recebo com um serviço, com muita humildade, serviço ao próximo, ao jurisdicionado, que é o elo final dessa cadeia de serviço nosso, aos servidores, aos juízes. É nesse espírito que eu pretendo fazer esta direção de mãos dadas com todos, evidentemente. O juiz Erval Sampaio, antecessor na direção do fórum de Mossoró, comentou sobre o trabalho realizado no exercício do cargo e elogiou a escolha do sucessor. Eu me alegro muito de ter tirado gente do meu gabinete para colocar no Sejusque e vejo hoje como o Sejusque é grande. Nós conseguimos uma unidade jurisdicional, uma unidade física, quando então o diretor do fórum, aqui atrás, vocês veem, designou uma unidade, hoje nós já somos três. Nós inauguramos três espaços dentro do quarto andar. O Sejusque Oeste está sediado junto ao Fórum Desembargador Silveira Martins, na Alameda das Carnaubeiras, número 355, bairro Presidente Costa e Silva, em Mossoró. O Destaque do TJ nas Mídias esta semana vai para a postagem no Instagram que trata sobre o Disque Justiça, um serviço que oferece informações sobre o andamento de processos e também esclarece dúvidas. Arroba TJRN Oficial é o nome do Tribunal de Justiça Potiguar no Instagram. Vamos para um breve intervalo, voltamos em instantes. No próximo bloco, os rigores da lei para acidentes envolvendo motoristas alcoolizados e um bate-papo com a nova delegada do Brasil na Comunidade Internacional de Especialistas em Mediação de Conflitos, a servidora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Elane Carnuto. Aproveite esse tempinho e acesse a nossa página no Twitter, arroba TJRN Notícias. Lá você confere as notícias e informações relacionadas ao Judiciário do Rio Grande do Norte. Justiça e você, volta já! O cerco vem se fechando no Brasil para quem insiste na terrível prática de beber e dirigir. Daqui a poucos dias, no final de abril, entra em vigor a lei que torna mais rígida a punição para motoristas alcoolizados que provocarem morte no trânsito. A pena, que varia entre dois e quatro anos de prisão atualmente, passa para cinco a oito anos. Além disso, acaba a possibilidade de substituir a pena por prestação de serviços à comunidade para quem for condenado. Desde 2008, o Código de Trânsito Brasileiro passou a adotar a tolerância zero nos testes do bafômetro. As penalidades foram gradativamente ficando mais duras. Hoje, a multa por misturar álcool e direção chega a quase 3 mil reais. Ainda assim, na Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ainda é grande o número de recursos impetrados por motoristas que provocaram acidentes graves ao dirigir sob o efeito do álcool. A Câmara Criminal tem sido bastante rígida dentro das normas no que diz respeito a preservar as decisões de primeiro grau. Mas é um segmento só. É preciso também que os juizados façam a sua parte, as autoridades policiais também façam a sua parte de inquérito de acordo com a lei, o Ministério Público também oferece a denúncia. É todo um sistema. As estatísticas do Judiciário acompanham a realidade das rodovias estaduais potiguares. De acordo com dados do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, entre os anos de 2016 e 2017, 1.120 novas autuações dessa natureza foram registradas. O cerco aos condutores imprudentes foi intensificado pela Polícia de Trânsito. Realmente, a gente tem constatado que todos os dias, nas nossas operações, nós temos utilizado o bafômetro. É uma praxe dos distritos rodoviários estaduais que estávamos realmente submetendo os condutores a esse tipo de exame. Principalmente quando ele está voltando da praia, ou apresenta algum sinal que realmente a gente pode constatar através do exame. Segundo o levantamento feito pelo movimento, não foi acidente. De 2009 até hoje, em todo o país, foram registrados mais de 460 mil casos de morte provocados por condutores que dirigiam alcoolizados. Na tentativa de reduzir as estatísticas, a legislação de trânsito ficou ainda mais severa. A partir de 20 de abril, se o motorista dirigir sob efeito de álcool e se envolver em homicídio culposo, aquele quando não há intenção de matar, a pena passa a ser de reclusão de 5 a 8 anos. Isso aí se a pessoa estiver dirigindo sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que cause dependência. Nas mesmas circunstâncias, se não for o caso do homicídio, mas for uma lesão corporal culposa, essa pena sai de 6 meses a 2 anos e passa a ser de 2 a 5 anos. Com a pena menor, o delegado antes poderia, em delegacia, no momento da lavatura do flagrante, arbitrar uma fiança. Hoje a pessoa, para ter liberdade e ter direito a uma fiança, ou uma liberdade provisória sem fiança, vai ter que necessariamente recorrer ao Poder Judiciário. Além disso, a nova lei em vigor prevê a suspensão do direito de dirigir um veículo. Entre os condutores, a maioria acredita que a medida trará mais segurança ao trânsito. Você acha que mais esse endurecimento na legislação vai reduzir esse tipo de ocorrência no trânsito? Acredito que sim, né? Acho que é o mais correto a se fazer. Porque cada dia a gente vê acontecendo mais gente morrendo no trânsito por esses infratores, né? Eu espero que todas essas medidas realmente consigam inibir, porque cada vez mais a gente vê esses acidentes acontecendo, a impunidade realmente não ocorre da forma que deveria ser. Eu acredito que sim, que as pessoas agora tenham um pouco mais de consciência no trânsito. Eu acho que traz um benefício muito grande para o trânsito, tendo em vista que a pessoa vai pensar duas vezes antes de cometer essa infração gravíssima, né? Se nas ruas a repercussão é positiva, no meio jurídico, a mudança na legislação ainda divide opiniões. Nós antigamente víamos poucas blitz nesse sentido. Hoje em dia é muito corriqueiro vermos essas blitz. Se nós fizermos uma análise, hoje nós temos costumes que antes não eram comuns, como parar em faixa de pedestre, reduzir em lombadas eletrônicas. Esse comportamento passou a ser usual, o uso de cinto e segurança mesmo, que antes ninguém usava, criança em cadeira própria. Então, essa mudança de postura social, eu acredito sim que ela vem alterando para melhor. Não é o rigor da lei que vai fazer com que o cidadão pense duas vezes para cometer um crime. É a certeza da punição que o faz pensar e retroceder. E a entrevistada de hoje do Justiça e Você é a nova delegada do Brasil na SEMAJUR Internacional, a comunidade de especialistas em métodos alternativos de resolução de conflitos e justiça restaurativa, a servidora do TJRN, Elane Canuto. Elane, seja bem-vinda ao programa novamente. Obrigada, Nelly. É sempre um prazer estar aqui. Você vem dessa vez com uma vitória pessoal, mas também o reconhecimento de um trabalho que você realiza no Tribunal de Justiça, né? Exatamente. Foi uma surpresa para a minha indicação, mas recebi com muita honra representar o país inteiro, uma comunidade internacional que agrega tanta gente que já faz a política consensual há tanto tempo e de forma tão bem feita, com muitos bons resultados. Eu me senti muito honrada. A SEMAJUR é originária do México? A presidente do SEMAJUR é mexicana, mas a ideia foi uma ideia conjunta de pessoas de vários países. Então, temos a Itália, a Espanha, Portugal, a Argentina. A Argentina é o nosso professor nessa área de política consensual. E, inclusive, o Marrocos também, utilizando a mediação contra o radicalismo. Eles tiveram um grande evento de como utilizarão os métodos consensuais para combater o radicalismo. A cultura da conciliação no Brasil ainda está no início, né? O que é que esses outros países que fazem parte da SEMAJUR podem contribuir para o nosso crescimento? Muito boa pergunta, né? Eu acho que copiar o que eles vêm fazendo muito bem e deixar de fazer aquilo que não foi exitoso. Então, o que eles fazem, pelo menos a Argentina há 30 anos tem a mediação pré-processual obrigatória. Antes de ir ao judiciário, tem que comprovar que tentou resolver de forma consensual o seu conflito. Então, o México também faz isso. Os Estados Unidos adotam o mesmo sistema do Brasil, que é o sistema multiportas. Então, as pessoas vão ao poder judiciário e têm a opção de escolher se querem a sentença ou se querem resolver consensualmente, que é o que a gente adota. Então, eles podem contribuir com essa experiência exitosa. Em técnica, eles são bem experientes, utilizam a técnica com muita maestria. E o objetivo da SEMAJUR é trocar experiências, inclusive produzir documentos, fazer congressos, cursos, convênios, trazendo essas pessoas dos outros países para agregar aqui, como a gente levando para lá, algo que a gente também faz muito bem, que a gente tem experiência aqui na área de direito público, que eu não vi nenhum outro país mencionando que faz. E aqui a gente tem incentivado a mediação e a conciliação na administração pública. Então, é uma troca de experiências que só pode enriquecer. O Brasil, mesmo sendo mais novo nesse contexto da conciliação, também tem a contribuir, então? Também, com certeza. A gente faz aqui, inclusive o Tribunal de Justiça está lançando o SEJUSC na área fiscal, que eles não fazem isso lá na administração pública, a mediação e a conciliação, elas são tímidas ainda nesses outros países. E aqui, a gente, tanto a lei já obriga, diz que o poder público tem o dever de estimular a resolução de conflito através da mediação, conciliação, negociação e outros métodos. Então, esse é dever, é obrigação. E pode criar câmaras de mediação dentro da administração pública para resolver o conflito entre administração e administrados. E a gente, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, tem feito vários acordos em ações civis públicas, que têm tido resultados excelentes. Fizemos uma conciliação que atingiu, beneficiou 819 famílias no concurso público. Então, a gente tem experiência também para contribuir com eles. Trazendo aqui para o contexto do Rio Grande do Norte, o Judiciário Potiguar tem investido bastante na capacitação de mediadores e conciliadores, né? Exatamente. A gente tem um programa de capacitação continuada, que é o CNJ, implanta nos tribunais. A gente forma conciliadores, mediadores e facilitadores de círculos de justiça restaurativa. E esse pessoal tem que submeter à capacitação continuada. Então, fazer pelo menos um curso de reciclagem por ano. A mediação, a conciliação e a negociação são ciências. Não são ciências novas e independentes, mas se aproveitam de conhecimento de várias áreas, mas que te exige muita técnica para aplicar. Então, todo mundo resolve conflito. Todo mundo tem conflito, todo mundo precisa resolver, mas as pessoas não treinam, não estudam para resolver conflito de forma adequada. Então, o que se espera com essa capacitação é que as pessoas aprendam a sentar para conversar de forma racional e adotar soluções melhores que aquelas que não sejam uma que se delegue o poder de decidir as suas vidas a um terceiro. Para nós, os brasileiros, é uma questão cultural, buscar a justiça sempre que existe um problema. Essa questão é que precisa ser revista, né? Exatamente. É uma questão cultural que a gente tem que pensar. Por que a gente adota essa cultura e quando a sentença vem, as pessoas não cumprem espontaneamente? Existe uma estatística que diz que 87% das sentenças são cumpridas forçosamente, através de execução. Então, as pessoas querem a sentença, mas elas não cumprem. Por outro lado, quando as pessoas fazem acordos, que são acordos que preservam a autonomia da vontade das pessoas, o índice de cumprimento espontâneo desse acordo, que é a lei que as próprias partes fazem entre elas, é de 84%. Então, há uma efetividade na qualidade da resolução que leva as pessoas a cumprirem. Então, assim, eu vou acordar aquilo que eu sei que eu tenho condição de fazer. Então, vale a pena. Com certeza vale a pena. Parabéns aí por essa conquista. A gente espera que a tua participação nessa comunidade enriqueça ainda mais o trabalho que é feito aqui. Eu agradeço sempre, agradeço a oportunidade de divulgar a comunidade. E quer dizer que um dos objetivos sociais da comunidade é contribuir e assessorar qualquer ente público ou privado que queira se utilizar dos métodos. A nossa ideia é divulgar isso, tanto quanto possível. E outro objetivo bem interessante, né, Li, é capacitarmos as nossas crianças, desde as idades de escola, desde os meninos, a não só delegar as resoluções de seus conflitos a terceiros, mas eles sentarem para conversar. Aprender desde pequeno, né? Exatamente. Tomara que a gente consiga logo. Obrigada. Obrigada pela presença. Na próxima semana, Justiça e Você está de volta com mais novidades do Judiciário. Mas até lá você pode se manter atualizado. Acompanhe as novidades pela internet, nas nossas páginas, nas redes sociais e também pelo site do TJRN. Foi um privilégio a sua companhia. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.